Olá, um bom dia bem gostoso pra você. Seja bem-vindo a essa aula. Bom dia, boa noite, boa tarde, quando você esteja assistindo esse vídeo. Esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal Labecom. Por quê, pessoal? Porque eu vou estar falando sobre uma das maiores mudanças no Facebook desde a criação do Pixel, tá? O Facebook vai fazer uma grande mudança a partir de setembro de 2019 e é sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, fica comigo. Antes disso, eu sou Michelle Jacob, sou especialista em Facebook ADS para e-commerce, tá, pessoal? Tem um treinamento que ajuda as pessoas a bombarem seus e-commerces através de vendas pelo Facebook ADS e pelo Instagram. Bom, me segue nas redes sociais, não deixa de se inscrever aqui no canal pra você ficar ligado, tá, nesse assunto. Mas vamos ao que importa, eu vou falar um pouquinho mais lá do meu computador sobre isso, beleza? Bom, pessoal, essa grande mudança que o Facebook vai fazer se chama, estão nos chamando por aí de CBO, que é Campaign Budget Optimization em inglês, tá? Então, eu vou explicar aqui nessa apresentação pra vocês o que que é isso e como usar e como essa mudança vai afetar as suas campanhas daqui pra frente. Então, assiste esse vídeo até o final, beleza? Vamos lá. Galera, aqui é uma foto do próprio Facebook que eu vou usar pra mostrar pra vocês, tá, o que que é essa mudança. Então, pessoal, Campaign Budget Optimization, otimização de orçamento a nível de campanha, traduzindo, tá? O que que acontece? Essa primeira imagem aqui, pessoal, é a posição atual que o Facebook te dá. Então, você normalmente coloca os orçamentos da sua campanha por conjunto de anúncio, tá? Então, se você quer gastar 30 reais, você coloca um conjunto de anúncio 10 reais, outro conjunto de anúncio 10 reais e outro 10 reais. No CBO, você vai colocar esses 30 reais na campanha e o Facebook vai escolher como gastar esses 30 reais pelos três conjuntos de anúncio, beleza? Então, aqui é a teoria do Facebook, né? Então, ele, no momento, né, se você trabalha por otimização de conjunto de anúncio, ele entrega, ele entrega 10 reais e ele tenta entregar o máximo de conversão pra esses 10 reais. Na otimização por campanha, tá, o que que ele faz? Ele escolhe o conjunto de anúncio que performa melhor e ele entrega mais conversões, tá, nesse conjunto de anúncio. Então, na teoria, em geral, você vai ter mais conversões. Então, o Facebook vai otimizar pra vocês essas campanhas. Primeiro ponto que eu quero falar aqui, pessoal, é onde essa mudança acontece lá no Facebook, tá? Então, você tem a criação de campanha, esse botãozinho aqui, ó, que tá em azul, normalmente ele não tá em azul e você não tem essa parte aqui, tá vendo? Então, a partir do momento que você clicar aqui, esse botão ficar em azul, o orçamento está por campanha e aí você determina o orçamento para a campanha inteira. Ótimo? Então, aqui, palavras do próprio Facebook, pessoal. Com a otimização de orçamento de campanha, você poderá definir um orçamento de campanha central para todos os conjuntos de anúncios. E nós, tá, eles estão falando eles, o Facebook, distribuiremos o orçamento em tempo real de maneira automática e contínua para que os conjuntos de anúncios com melhor desempenho. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Que o algoritmo vai trabalhar por você, tá? Ele vai escolher o melhor conjunto de anúncios e vai te trazer mais conversões naquele que melhor performa. É o que acontece, pessoal, já com os anúncios, né? Isso já acontece com os anúncios e essa versão, né, já estava disponível já faz um ano na versão beta. Eu testei há uns seis meses atrás, desisti, tá, porque não estava dando certo e voltei agora a testar e estou com testes com valores bem estáveis, tá? Então, acredito que a tecnologia está melhorando. Lembrem-se que o Facebook tem a melhor tecnologia de marketing, de anúncios em marketing digital, tá? Então, eles têm engenheiros muito profissionais trabalhando para que essas ferramentas funcionem da melhor forma possível, tá? Então, ele fala aqui, ó, após setembro de 2019, você ainda poderá controlar os gastos no nível de conjunto de anúncio, usando limites de gastos do conjunto de anúncio. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Ele não vai simplesmente desligar totalmente o orçamento a partir de setembro. Ele ainda vai te dar a possibilidade de determinar o máximo de gastos de conjunto e o mínimo. Então, ele ainda vai deixar um pouquinho na nossa mão. Eu acredito que ele está fazendo isso, tá? Porque é uma mudança muito drástica. Foi o que eu falei para vocês. É a maior mudança desde a criação do Pixel. E as pessoas precisam de tempo para se adaptar. Então, ele ainda vai deixar um pouquinho de máximo e mínimo de gastos na nossa mão, tá? E a gente vai poder determinar um limite e ainda dá para ter um controle, tá? Um pouco desse controle ainda vai estar na nossa mão. Não vai estar 100% no Facebook. Então, se você definir um limite de gastos mínimo, o Facebook tentará gastar esse valor. Se você definir um limite de gastos máximo, o Facebook não ultrapassará o seu valor. Então, o que ele está dizendo com isso? Vou voltar aqui nesse slide, tá? Se você determinar que o máximo aqui seria 7 reais, tá? Para um conjunto de anúncio, ele só vai gastar isso. Porque o que pode acontecer, pessoal? Vamos dizer que você tem esses 30 reais. Ele pode colocar esses 30 reais só num conjunto de anúncio. E não distribuir entre os outros se o algoritmo determinar que aquele conjunto de anúncio merece, tem potencial para trazer maiores conversões. É difícil para a gente que trabalha há tanto tempo gerenciando os orçamentos do conjunto de anúncios confiar 100% na ferramenta. Então, eu acredito que é por isso que eles ainda estão dando essa possibilidade de a gente determinar os máximos e os mínimos de gastos. Galera, se esse conteúdo é muito avançado para você, eu sei, é um monte de informação, mas você precisa já ficar de olho, porque essa mudança vai acontecer em setembro e você só tem uma chance. Abraçar essa mudança ou não, tá? As mudanças acontecem e você tem que se adaptar. Então, não adianta ficar chorando que tudo mudou. Lá no treinamento Labecom, a gente vai fazer um acompanhamento com os alunos, tá? A gente já está atualizando todo o treinamento para que isso fique 100% acurado, para que ninguém perca o timing desse negócio, tá? Então, a gente já está fazendo muitos testes e trabalhando para trazer essa informação em primeira mão para vocês, para nenhum dos alunos se perderem. Para entender como a otimização do orçamento da campanha distribui seu orçamento, preste atenção ao número total de eventos de otimização para a sua campanha e ao custo médio por evento de otimização do nível de campanha, ao invés de se atentar ao nível de cada conjunto de anúncios. Então, pessoal, agora você não vai mais trabalhar por resultados do conjunto de anúncios. O que importa é o resultado da sua campanha. As coisas vão mudar, a gente não vai mais ficar parando conjuntos de anúncios. A gente para uma campanha, porque a partir do momento que a gente parou um conjunto de anúncios, vai resetar o pixel e ele vai ter que entender de novo todos os dados para entender qual conjunto de anúncios trabalha melhor ou não. Então, o que muda, pessoal? Muita coisa vai mudar e principalmente a estrutura de campanha irá mudar. Você vai ter que pensar de forma um pouquinho diferente a partir de agora, tá? Você não está mais trabalhando por conjunto de anúncios, você está trabalhando por campanhas. Quem trabalha com o Google, com os Native Ads, sabe que já funciona desse jeito, tá? Então, o que eu te aconselho? Agrupar públicos parecidos ou de tamanhos parecidos, tá? Segundo o Facebook, eles vão ter inteligência suficiente para determinar, tá? Públicos até bem parecidos, bem diferentes, mas eu ainda não confio 100%, tá? Então, eu estou preferindo agrupar públicos de tamanhos parecidos dentro de uma campanha e públicos parecidos dentro de uma campanha. Se eu trabalho com público aberto, eu faço uma campanha de público aberto. Se eu trabalho só com Instagram, eu faço uma campanha por Instagram. Então, ao invés de mais conjuntos de anúncios, você vai ter várias campanhas. Ainda não sei te dizer qual vai ser a relação de competição lá no leilão dentro do Facebook. Eu acho que isso é uma coisa que também vai influenciar. Ainda é tudo muito novo. Eu estou testando e eu estou trazendo aqui para vocês as minhas primeiras percepções, tá? Remarketing separado de conversão, galera. Muito importante isso, tá? Campanhas por cada tipo de conversão. Também é extremamente importante para você não confundir o pixel, tá? Porque se você está pedindo compra, o preço é completamente diferente de um add to cart. E aí você está pedindo resultados diferentes dentro da mesma campanha. E você vai ter que deixar o Facebook pensar por você, tá? Você vai ter que deixar, segurar a ansiedade e rodar, eles estão dizendo, pelo menos sete dias, tá? Essas campanhas que é o tempo que o Facebook vai precisar. Olha só um lado bem positivo isso, né? Antes o Facebook, ele precisava de 50 conversões por conjunto de anúncios para dizer que estava otimizado. Agora você levando isso para a campanha, esse número vai para a campanha. Então você, com menos dinheiro, vai ter a melhor leitura do Facebook mais rápido, tá? Minhas conclusões sobre o assunto, tá? Não tenho certeza ainda de quão acurado está o algoritmo, mas dá uma chance para o Facebook. Eles têm os melhores engenheiros do mercado. Por que que você não vai testar, tá? Esteja à frente dos outros. Essa mudança só vem em setembro, mas você tem a possibilidade de ser o primeiro. Um monte de gente vai deixar para setembro. O brasileiro deixa as coisas para a última hora. Se você até lá já estiver testando, já souber o que funciona, você já está à frente dos seus concorrentes, tá? O controle vai estar muito na mão do Face, o que é ótimo para os novos anunciantes. Por que, pessoal? Tira a carga. Para mim, que sou mais avançada, eu gosto de ter o controle. Mas eu tenho que falar que o CBO é excelente para quem está começando. E essa, de tudo que eu li, essa é a maior questão por que o Facebook trouxe o CBO. Por causa da complexidade de trabalhar por conjuntos de anúncios, tá? Você tem que ter muito conhecimento. E o Facebook quer que cada vez mais pessoas anunciem, que mais pessoas estejam habilitadas a ter, usar o Facebook como ferramenta de anúncios para o seu negócio. Bom, galera, então, basicamente é isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que é bastante conteúdo, eu sei que é muita coisa. Não te apavora, tá? Tem pouca literatura ainda na internet, como eu falei. Mas lá dentro do treinamento Labecom, a gente já está começando a dar todo suporte para os alunos nesse sentido. Não conhece o treinamento Labecom? O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Corre lá, que as vagas estão abertas até o dia 7 de maio, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá? E a gente não sabe quando vai abrir o carrinho de novo. Aproveita, me segue no Instagram, que eu respondo muita pergunta lá. E te aguardo também como inscrito aqui no canal. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Daqui a pouco eu vou estar ainda me familiarizando ainda mais com o CBO. Trago um vídeo ainda mais recheado de informações para vocês. Obrigada e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!